O som do teu olhar É como a lua A minha mão na tua A sonhar Uma guitarra ao vento Chora sozinha Na alma minha Novo alento Quando partir Irás comigo O nosso abrigo Toda paz O teu amor Terno e forte Venha Amor A dor Seu anjo é o teu ar Tão mal me trata Car Porque mata Sem queimar Sem razão A loucura E sem sentido Estou perdido Estou perdido Mal Sem cura Quando partir Irás comigo O nosso abrigo Sigo A paz O teu amor Terno e forte Melve a morte Sigo A dor A dor O teu amor O teu amor Surllow O teu amor Nuga Sigo A dor O teu amor O teu amor Toe